A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. A polícia de São Paulo desvendou o crime por amor ao namorado. A polícia de São Paulo desvendou o crime por amor ao namorado. A polícia de São Paulo desvendou o crime por amor ao namorado. A polícia de São Paulo desvendou o crime por amor ao namorado. A polícia de São Paulo desvendou o crime por amor ao namorado. Pregue o seguro, vamos para o Hawái Mate sua mãe, mate seu pai Pregue a herança, todos os malos redorais Mate minha mãe, mate meu pai Pregue o seguro, vamos para o Hawái Mate minha mãe, que eu mato seu pai Mate sua mãe, que eu mato seu pai Mate sua mãe, que eu mato meu pai Mate minha mãe, que eu mato seu pai Vasco, vai, com acação vai Vasco, vai, com acação vai Vasco, vai, com acação vai